Como é que é pessoal? Tudo bem? Daqui é o incógnito então. Que carro é que hoje temos para filmar? Olha ali, oi? Pois é, passado tantos vídeos, um Alfa, o Alfa aqui uma de Julieta, ali do meu amigo Tiago, que cedeu aqui a viatura, eu já lhe andava a chatear assim um bocado para fazer assim um vídeo e gostava de trazer uma Julieta Quadrifólio, ou seja, com o mesmo motor do meu, mas assim um bocadinho mais apimentada e com os modos de condução e consegui arranjar aqui uma, um belíssimo exemplar, uma Julieta Quadrifólio, vocês querem ver o vídeo. Isto já tem assim algumas alterações, mas depois a gente já, já daqui, aqui para a frente vamos falar com o Dono e ele vai explicar o que é que já fez, o que é que não fez, aqui todo o processo de compra do carro, o porquê de ter escolhido, mas pronto, se vocês não querem ouvir mais, vá, um grande abraço e bora lá ver mais o vídeo. Tchau, tchau. 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 Como é que é pessoal, então já estamos aqui dentro do Julieta e como vocês já sabem este tipo de vídeos vamos lá perguntar aqui ao dono, isto ele é que vai falar assim mais sobre o processo do cabo, o porquê de ter escolhido este, o não porquê, e eu como já estou aqui a falar, Tiago, porquê é que quiseste escolher, explica lá aqui o porquê de uma Julieta quadrifólio, ou de uma Julieta, ou de um Alfa até, quem sabe? Exatamente, também nunca tinha pensado num Alfa, tinha um caso, na altura, não utilizais casos de dia a dia de transportes, e o meu gosto por acaso, vou adquirir um com maior capacidade para aquele que eu tenho, claro, o outro, o Citadine, de 86 cv, tens o Mazda 2, não é, acho eu, o Mazda 2, pá, é super fiável aquilo, sim, de carro dia a dia, gasto 8 litros, claro, pá, mas sempre observar a estante virtual, praticamente todos os dias, o que é que há no mercado, o que é que não há, haver oportunidades, e fazia aquela pesquisa típica, preço, potência, idade e quilómetros, e dava sempre os clássicos, na RS, infelizmente, eu gosto de Mazda, sempre este, de Mazda, não há, Mazda 3 MPS, não sei se é isso, conheço, conheço, 260 cv, se traçam às 4, aquilo, é uma máquina de caráter, é raro encontrar, é raro, quer dizer, se não, vi uma vez um à venda, acho eu no centro virtual, e acho que nem era na Sinal, era importado, mas isto para aí há 10 anos, ou claro, em 2007, tive quase para comprar o Mazda 3 MPS, estava nos Açores, até que andei nele, quando estive nos Açores, conheci o dono do Foro, tive quase para o comprar, pá, mas ainda era mais antigo como o Mazda, de 2006, e pá, e também, houve tempo que não fazia o negócio na Alpura, fiquei com o bichinho, mas não o cheguei a fazer. Ou seja, ficaste sempre com o bichinho de carros, pocket rockets estes, sim, que é que havia as possibilidades de comprar, há coisas a haver aqui da KSI, mais, o Sirocco, mas problemas, uma filha de humano, todos eles de 3 bordas. Fiquei sempre com o pelo cá atrás do oranjo, queria, mas a 3 bordas... Sim, mas não é prático para quem tem crianças ou...? Nada prático. Pá, e depois de repente, eu acompanhava, acompanho desde sempre o primeiro fórum, eu volto hoje, e vi de repente, assim, um post no fórum, e fui ao estante virtual, e vi lá este, à venda, e conhecíamos, né? Claro. Bastante conhecida a internet, sabíamos o que ia, e pá... O tratamento que levou, ficaste logo... Fiquei com aquele bichinho. Fiz aquele primeiro contacto da Praxo. Olha... Características, saber como é que está e não está. Apesar de já saberes quase todas as características, mas é aquela abordagem tipo inicial que uma pessoa dá sempre. Aquela coisa. Tem algum problema, não sei quê, o que é que se passa... Pelo menos perguntas mais básicas e tal. E ficámos por aí, onde é em grande importância. Houve um gajo que acabou de passar um vermelho. Porreiro, não há stress. Pá, e depois... Dei aquela pausa de... Acho que foi duas semanas. Desde a primeira, disse... Ah, então... Podíamos marcar um encontro, mas também não dava jeito na altura e tal. Depois dei aquele desconto, acho que foram duas semanas, do tipo... Ah, pode ser que entretanto alguém o compre e pronto. Isso é feio de me meter em despesa. Eu também tenho a ideia que o valor estava um bocado alto, mas também... O carro tem vários extras, ou seja, ele já fez. Tem aqui as aplicações todas em carbono, o volante em carbono, ou seja, no interior. E estamos a falar de carbono real, não é... Não é carbono... Aftermarket, aquele tipo de peliculazinha que metes por cima do plástico. Sim. Não, é mesmo... E sempre foi muito bem estimado, ou seja, a pessoa em questão é muito conceituada, como ele estava a dizer nos fóruns. Eu também já conhecia o carro. E a gente até ficou... Ei, vais vender o carro, então... Fartas de mimar o carro e agora vais vendê-lo. Isto está a pessoa original, o primeiro dono do carro. Mas pronto, isto é como tudo. Depois eu parti para o outro, hoje em dia tem um maquinão desgraçado. Se me estivés a ouvir, eu adorava filmar o teu... Entre em contacto, se vizes o vídeo, invente. Eu posso fazer cameraman, não? Invente, invente, invente. Faço cameraman sem qualquer problema. Sim, e aqui o Tiago, olha, o Tiago já se está a oferecer para cameraman. Tenho um amigo meu também para as fotos, pá, olha, já sabes, estás à vontade. Depois, pá, naquelas duas semanas o carro não foi vendido, é o facto. Sim. Eu acho que também deveria dar ao valor que ele estava a pedir pelo carro, que era... Sim, 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 claro, claro. Mas isso afastou, se calhar, muita gente, ou da abordagem, ele também, se calhar, não podia estar um bocado intransizante em baixar. Não faço ver também. Sei porque eu encontro a gente com ele, um sábado. Claro. Fui ver o carro, pá, assim que ele apareceu com o carro, altamente desestimado. Claro. Fiquei assim um bocado... Sim, o carro está impecável. Demos uma voltinha, ele deu uma volta comigo no carro e tudo, explicar-me as coisas. Sempre foi bastante atencioso, digamos, a experiência, etc, o que fez, o que não fez. Claro. Pá, e... Pá, e... Pá, e essa semana pensei... Ficaste... Não, não... Olha... É um negócio, sim. Vai ter que ser. Falámos, e pronto. Aqui, entretanto, foi-te ver, mas só no final de Agosto, isto demorou para em um mês. Sim. É que fui buscar o carro e acabou por acontecer. Também nunca tinha pensado sequer ter um... Um Alfa. Foi mesmo a ocasião e hoje em dia, se calhar... Cinco portas, cinco portas, não havia mais nada que tivesse este percentual. Pá, e é muito bonito. A combinação, acho que o carro está muito bonito. Já tu fizeste, já sei que fizeste alguns pormenores no carro, já depois do ter... Sim, não gostava outras vezes. Pormenores. Sim, ou seja, o Ayloronzito não é carbono, é o Aqua Water Printing. Pá, mas quem não sabe, e eu vou ser muito sincero, há certos pormenores que eu gostava de fazer no meu Alfa, para colocar, e muito provavelmente o Aqua Printing. Porque, é pá, eu... Como vocês sabem, ando muito a tentar, a leveza, ou seja, a tentar reduzir o peso, por exemplo, com a alteração do escape, tirei, pá, e 50, 60 kg ao peso do carro. É muito. É pá, e meter carbono, pagar 300 ou 400 euros, por exemplo, por umas capas dos espelhos, que não vai fazer nada, ou seja, em termos de peso em relação ao carbono, o Aqua Printing é quase, é o melhor, é o melhor que se pode fazer, porque não aumenta peso, ou se aumentar uma grama ou duas, e dá o efeito pretendido, ou seja, não se justifica gastar 300 euros para poupar 10 gramas numa placa de carbono, ou seja, é estúpido. E... Muitas vezes, nem sequer, é só capas mesmo. Sim. Estás a ter uma coisa por cima, que é uma capa, parece uma máscara. Sim, 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 não faz sentido. Não, não faz sentido. Não gosto nada de meter as películas, isso acho que fica, fica muito feio. Por isso, acho que o Water Transfer, o Water Printing, é a melhor, é a melhor combinação que se pode ter, e dá o remato, como vocês podem ver. O aileron, os puxadores das portas, as capas dos peixes, tem um efeito brutal, dá logo outro apontamento e toque de classe, aqui um carro já tão bonito, e principalmente sendo de branco. Aliás, eu adoro os contrastes nos carros, do branco para preto, fica brutal, fica muito fixe. Então, e depois? O que é que isto já tem? Eu sei que ele também já trazia mais umas outras modificações. Sim, estes são mesmo carbonos como o anterior. Claro. O anterior meteu no voante e cá dentro, depois tem a Panela Super Sprint. Já tem a Panela 2, isso já conhecia. A Panela Super Sprint, aliás, já se consegue ouvir aqui outro tipo de, de outro tipo de som. Não, dentro do carro está tranquilo. Agora, quando se pisa, nós temos aqui numa fila, mas não dá para puxar por o carro um bocadinho para vocês ouvirem. Mas depois eu vou-vos dar assim, um barulho de trás, para vocês ouvirem mesmo, com a câmera lá fora, porque está com um ronco. É como ele diz, acho que isto está, e eu andando no meu, que já teve com milhares de coisas alteradas de escape, aquilo, está mais retalhado que o talho. O carro está muito a fixe. Está civilizado e depois tem uma notazinha mais grave. O silenciador do meio foi anulado de queipa também, pronto. Está no meio ainda mais um toquezinho, porque é onde estava ainda mais barulho. Claro, sim, sim. O projeto está no limite do aceitável, cá dentro. Para mim isto está de origem. Para mim. Não está? Estava habituado ao meu e ainda estou, isto para mim está de origem. Se me disser assim, olha, o carro saiu assim de fábrica, amigo, está perfeito. Não mexe. Por isso, mas eu sei. Devia sair. Eu sei, eu sei, eu sei que os carros são mesmo calados. Este carro é mesmo este, este, o meu, este motor é super calado. Se quer os barulhos só o 4C, o 4C é que de origem aquilo é um espetáculo. Uma banda sonora. Eventualmente mais as promenórias daquilo que já falaram de catalisador. Claro. Eu acho que é o normal que... Eu até vejo isso mais como dar saúde ao carro. Porque o catalisador, ter o catalisador logo à saída do turbo, aquilo faz muita mal. Quer temperatura para o motor, ou seja, aquilo dá muito. O catalisador é um incinerador, aquilo é muito a temperatura que atinge ali e o motor está logo a levar com esse calor. Se bem que também é arrefecido, porque também está logo à frente, ou seja, é um misto. Mas não deixa de aquecer o motor. E depois restringe muito. Eu, foi logo das primeiras coisas quando meti o catalisador, é o turbo ganha uma pressão completamente diferente. Ou seja, fica logo, enche muito mais rápido. E não é à toa que dizem que dá alguns cavalitos. E provavelmente dá. O intercooler também é um bocadinho menos. Pois, isto também acho que... O outro também dizia... Enquanto o meu tem o intercooler já XXL, este o Julietas tem uma miniatura que acho que também é uma das coisas que se calhar muito provavelmente irás fazer. Como já muita gente fez. É simples. Provavelmente até já deve haver kits plug and play que chegas e montas. Até no ebay. Pois. Aliás, o que é que não se encontra hoje em dia no ebay. Depois aqui, já vi teto de abrir. Isto para quem tem crianças é um espetáculo. Sim, alguns para nós, não de série, mas como este daquele que colocou o teto de abrir no som. E este até é porreiro porque tem película de origem, provavelmente, ou já é assim fumado, uma pessoa vai aqui com o teto de abrir e vai super tranquilo. No meu, tem teto de abrir, mas é aquele mais pequeno. Já estávamos aqui a assar. Aqui. Aqui. Depois, como um bom Jolietto eu tinha, isto já traz os DiNamics, aqui os controles. Nós agora não sei se vamos no normal. Vamos no normal e já noto que o cabo dispara. É significativa a diferença. Até porque já existe uma atualização para estendê-lo. O anterior propriedade fez gestão de não fazer e eu o mantive assim porque perdia a diferença entre o coelho e o coelho. Eu ouvi falar sobre isso, pois era. Eles até limitaram um bocado até... Eu não sei se aquilo limitava a pressão ou se a curva ficou mais linear. Acho que ele assim está mais bruto. Ficavam muito parecidos e ao outro por deixar assim eu também acho que assim está... Notas mais... Eu conduzi hoje... Eu prometei outro, mas ficar com eles semelhantes não faz sentido. Eu o único contacto que tive com os motos de condução no Alfa foi no Giulia, quando andei no Giulia. Quando fui a Góes. E até foi a versão a gasolina mais fraquinha, senti 5 até cavalos. E notei uma diferença muito grande do dinâmico. Direcção muito mais precisa e um bocadinho mais pesada. A suspensão também assim um bocadinho menos adornada e a resposta do carro era completamente diferente. Era muito mais sensível ao acelerador. Tem um disparo muito fixe. O barulho está muito fixe. Tem um barulho muito... E um normal humor um bocadinho. Para mim... É pá, isso estás habituado. Para mim, note que o carro disparou logo. Nota-se que tem aqui um bom quesito. Consideravelmente. Muito fixe. Está muito fixe. Note que o carro é muito restável. É claro que o baixado dá logo outro. Ainda dá-lhe um ar muito mais desportivo. Mas acho que o carro é super confortável. Os bancos também são super confortáveis. Lá que me sentei... Direita. Lá que me sentei... Achei logo que os bancos estão super, super confortáveis. E o carro nota-se que é muito... Ah, muito estável, muito sólido. E eu vou-vos confidenciar. Eu nunca andei num... Sim. Nunca andei num... Num carro destes. Nem ao pendura. Nem na versão mais fraquinha. O que é que faz de consumo? Não ao pendura. Não. Consumo. Num carro destes, moças. Esqueço. 8, 9, 10... É pá. A andar tranquilo. Eu sei que isto até faz uns consumos porreiros. Até de certeza que faz melhor que o meu. Se calhar 7,5, 8. Com alguma facilidade a rolar 120, 140. 120, 140 vai para o 8. É, é o 8. É o que faz o meu praticamente. O problema dos Alphas é... Isto é um tejolo. São carros com aerodinâmicas... Há tejolo. Por isso não... Não estejam à espera de carros que... Muito aerodinâmicos. Mas... A andar depois... A abrir. Pá, meus amigos. 15, 16, 17, 18... O meu, Track 10, vá para os 20. 20 e tal. Este, idênticos. São motores que... Não sei. Máximo fixo é 12. Pronto. Ainda não fizeste Track 10. Ainda não fizeste Track 10. Vou fazer também. Tens que fazer. Dá umas voltas. Estávamos há bocado a falar... Dá umas voltas. É pá, é uma sensação que tu dizes... Ah, não gostava de fazer a primeira... No primeiro dia em que fizes a primeira Track Day. Vai dizer qual é que é o próximo. Depois tem que logo pintar as pinças. Vem pintar as pinças. São pormenores. É aquilo. São pormenores. Mas o carro, olha... Até agora... Eu já vou daqui a bocado experimentar aqui a máquina para ver o que é que é um 1.750 TBI com mais 35 cv de origem que o meu. E apesar menos... Sentir muitos quilos... Como é que... Como é que ele se comporta. Mas... Ah, o carro tem... Ah, super tranquilo. Parece muito fixe. Ainda não vamos aqui no... Ainda vamos aqui no N. Ainda vamos na... No modo cruzar. A gente já liga aqui o... O Dynamic. Para brincar. É... Mas parece muito fixe. Mas parece muito fixe. Não tem força logo a partir de ali. Para brincar. É, estes carros têm... É o bom destes motores é que têm muito... O Red Light não é muito em cima do carro esquerdo. Não sei. 6.500. É, 6.500. Mas a partir de ali das 5.000 já não vale a pena. Sim, sim. Isto é um motor que não é muito rotativo. Mas é um motor muito cheio. Ou seja, é um motor que pega muito bem de baixas. O... Médio... Entre as... 2.500, 3.000 até às 5.000 é muito forte. É um motor com muita alma para dar. Já, já. Já foi o bom. Já foste. Foi só tirar... Quanto é que... Acusou de origem? De origem... Mas já tinha... Ah pá, sim. Coisas mínimas... 245. 245. E 350. São mais 10 e mais 10. Sim. Nada a mal. Isto está muito bom. 345 KV. E tenho a ideia que aquilo... O Dynamic não funcionou. Ou funcionou? Não, não. Não. Foi o banco só de... Com as rodas da frente. Pois. E teve que tirar o visível para... Para conseguir medir. Porque ele se não corta. Sim. E agora... Vamos ficar com aquele bichinho. Saber o que é que é um ou o que é que é a outra diferença. Realmente. Vamos agora experimentar aqui a máquina. Vamos lá ver... Como é que é a diferença aqui do... Como é que é no Julieta. Aquilo. A diferença. Agora lá. Claro. É a segunda vez que ando aqui? É. Andaste a primeira vez quando fostes comprar o carro. Confirma. Depois nunca mais andaste. Exatamente. Deixa lá ver. Queres começar em que modo? Escolha. Queres começar em que modo natural? No N. Que é para não... No All Weather. Vamos lá começar aqui no All Weather. Epa. Esse nem montas nada. Vamos lá ver. Normalmente estas coisas. Aqui está bom. O acelerador é igual ao meu. Embraja também pega igual. Que tal. Bom. Diria que... Se calhar este... O N no meu é... Como eu não tenho modo de condução. Posso me sentir tipo... Como se estivesse no meu. Diria que está parecido. O All Weather... Pá. Noto que ele está um bocado mais... Se utilizar duas vezes foi muito. Noto que ele não é tão responsivo. Sim. No meu ele é mais... Diria que o meu se calhar provavelmente pode ser tipo o N. Que dá ali um... Então... Pois vamos ver. Noto como é... É assim... Rápida... É cheio vá. Tem lá sempre parção. Para a condução... Para a condução... A direção por acaso... Olha... Dito já. Parece... Estamos num modo mais normal. Ele também varia na suspensão Dynamic. Não. Na direção. Na direção sim. Na direção. Diria que... É leve sim. Faz aqui alguma pressão... Não. Mas... Parece um poder. E até relativamente... Responsível. Estão a ver. Tem modo N. Puxa bem aí. A caixa é muito mais suave que a minha. Mesmo muito mais. Vamos lá experimentar aqui o modo. Agora temos. É natural. É. Dito já. Não olha. Não... Não... Não acho que seja assim uma grande diferença. Em termos de caixa por acaso... Não. E... Comparando... A comparação que tenho direta é como o Mazda Zito. De resposta do motor... Mas... Diria que não é... Não é muito... Muito diferente. Em termos de caixa... No All Weather notas mesmo é quando o piso está... Está... Sim. É aquele... Eu acho que ela... A sensação que me deu é que... Nos arranques. Tipo primeira. Enquanto o All Weather é muito mais... Suave. A dar em toda a faixa. Pá. E este nota-se que chega ali às 1500. Parece que dá-lhe ali um bocadinho mais de boost. É assim um bocadinho mais... Um bocadinho mais brutinho só. Bom... Vamos agora aqui ao modo... N... Opa... Bolas... D... Pois... D... Bem... Notou-se bem... Xiii... Só um bocadinho da aceleradora... Ai... Bem... A direção parece que é logo fugir... Bem... Isto está completamente diferente... Jesus... Moço... Ai... Agarra-se bem... Agarra-se bem... Mas é... Mesmo assim é aquilo que eles diziam... A direção fica mais pesada... Mas nota-se que... Em certas situações parece que fica leve... Ou seja... Parece que quer... É claro que também estamos a falar de ainda alguma potência às rodas da frente... Mas nota-se que quer... Enquanto a minha mantém-se estática... Está sempre com o mesmo peso... Esta... Nota-se que tens um peso inicial... Mas depois... Fica... É pá... Mas o disparo disto... Uh... Bem... Eu sei... Eu nem afundo... Eu raramente puxo a fundo... Isto já está pá... E 50% de acelerador... Porque acho que não é preciso muito mais... É pá... Isto... É completamente diferente... Isto transforma... Completamente o carro... Nada a ver... Que a ajudar... É pá... Muito fixe o meu... Digo de chá... É diferente... Muito fixe... Que a ajudar... Muito fixe... Muito fixe... Tem aqui um belo... E o... E o... E o som... De certeza... Quando trocaste... Quando anulaste o... O silenciador... O silenciador... Muito fixe... Ficaste com um sorriso... Um bocadinho maior... Ainda não está no ideal... Mas... Isto aqui era só umas pipocas... Para mim... As pipocasitas só... Para tirar... É... Mas o blaster do... Fica super sensível... Super... Super... Super sensível... Damos-lhe pá aí... 5% de acelerador... Corresponde... Tipo... Em relação ao N... Tipo... Enquanto no N... Tínhamos que pisar aí... 30... 40%... Este pisa 5%... E o gajo... Dá-te logo um... É preciso ter... Algum... Algum cuidado... Porque ele... Puxa logo... E trava também... Isto eu sei que eles... Travam... Se não trava... Sei que era... Pes... Isto é igual... Ou seja... Ele em termos de motor... Diria que ele... Aqui nota-se... Como é... Como é um carro mais leve... É pá... O meu está com um bom disparo... Só que notas mais o peso... Aqui notas que é mais leve... Parece... Este está... Acho que as potências estão semelhantes... Sim... O meu é capaz de ter mais de 10 cavalos... Este é o CZ245... Este é o CZ245... Este é o CZ245... Este é o CZ245... Tem mais binário... Tem mais... É pá... Mas... Este... Este anda mais... Este... É mais leve... A diferença de peso... Este é mais... É pá... É diferente... Nota-se que este... Tem outro... Outra... Outra... Outra explosão... Devido ao peso... Eu nem quero imaginar isto reprogramado... É... Estupidez... Agora dá mais um... Um puxance... Mas puxa-me também... Puxa-me muito bem... Em dinâmica... É uma diferença... Brutal... Nota-se logo o carro... Com outro... Outro disparo... Outro andamento... Fica o outro... É com o outro... É com o outro... É com o outro... E se calhar em boa hora... O antigo proprietário... Não... Não fez a alteração... Não... Não... Matava... Matava... Se calhar o carro... Tem uma diferença... Brutal... E assim é que acho que tem que ser... Ou seja... Se tem dinâmica... Em dinâmica... É que ele tem que... Mostrar o resto... É para andar... Certo... Este não cria poço... O meu costuma criar poço... Às vezes... De primeira para a segunda... Ou até para a terceira... Este é logo... Enche logo... E eu vejo... Oh... Está ali com o meu... Oh... Um gajo... Como é que o condutor... Começa a dar-lhe pressão... Oh... Depois tiras... Oh... Está muito fixe... Tem um som... Ligeiramente diferente... Este é Super Sprint... Depois aqui é que se vê... O tipo de panela... Sim... O Vitec... O Super Sprint... As da HH1... A diferença em termos de som... Que cada um imite... Mas olha... Adorei a caixa... A caixa... Era ao meu ter... A caixa do teu... E este é a direcção do meu... E este é a direcção do meu... E este... É... 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 Super oleada... A embreagem também é super leve... A minha é super pesada... Era ter esta embreagem... Bom pessoal... Para terminar... Espero que tenham gostado... Partilhem... Subscrevam... Se tiverem as máquinas... Como eu... Costumo sempre dizer nos meus vídeos... Se tiverem aí máquinas deste género... Contactem-me... Para a gente fazer assim... Um vídeo correiro... E tranquilo... Com os vossos carros... Está bom pessoal? Vá... Grande abraço... E até à próxima... Tchau... 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 Tchau...